Recordar é viver, recordar é viver, DJ, Jota, Flashback Não te esqueças meu amor, que quem mais te amou fui eu Sempre foi o teu calor, que minha alma aqueceu E no sonho para dois, viveremos a cantar Oh, dar o amor de andar Nos teus braços sem querer, quase sempre vou parar Não consigo te esquecer, oh Diana vem sonhar E eu te quero, teu amor, vem trazer-me o teu calor Vem viver, vem pra mim te amar Vem querida, minha vida, vem depressa eu Que eu te espero, que eu te quero, com paixão Only you pode fazer-me feliz Only you é tudo aquilo que eu quis Para mim tu és a felicidade E sem ti eu vou morrer de saudade Vem amor, vem amor, por favor, vem pra mim Vem, vem pra mim te amar Vem, vem pra mim te amar Vem, vem pra mim te amar Sem o teu amor, tudo é tristeza Tudo é um horror Teus olhos, sempre a cintilar São duas estrelas, sempre a me guiar Eu não sei viver sem teu carinho Não me deixe amor Suave, sem ninho Sem o teu calor Este imenso amor não tem mais fim Volte por favor Oh, caro Tem pena de mim Oh, caro Sem o teu amor, tudo é tristeza Tudo enfim é um horror Teus olhos, caro Sempre a cintilar São duas estrelas Sempre a me guiar Eu não sei viver sem teu carinho Não me deixe amor Suave, sem ninho Sem o teu calor Este imenso amor não tem mais fim Volte por favor Oh, caro Tem pena de mim DJ Jota Viajando no tempo Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal 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 Garota E o rock E o rock E o rock